100 dias, 105 minutos, assunto, isso o dinheiro não compra. Isso o dinheiro não compra. Cadê os aplausos pra Igualdo Moura e Jéssica São Silva? Dinheiro não compra as coisas que eu agora vou citar Uma mansão lá no céu pro ser humano morar E a nossa felicidade eu torri dele comprar Jamais ele vai cá comprar aqui ou noutro ambiente A salvação de Jesus, que isso Deus não consente A verdadeira amizade, o amor da mãe da gente O dinheiro certamente jamais comprará no chão A saúde do meu pai e vergonha do meu irmão Pode comprar outras coisas, mas não comprar salvação Um dinheiro aqui no chão pode até comprar pertinho Compra carro, põe novo, compra casa, vou ouvir Só não compra a minha esposa com o amor que tem por mim Eu sei que o dinheiro enfim compra livros pro liceu Compra casa pra morar, compra peça pro museu Porém não compra morar, porém não compra morar Por um cidadão como eu Dinheiro compra liceu Guarda terra, reino e porteiro O eleitor que se vende por ser mal político Ele só não, só não contra o voto Nem eu não contra o poder Infelizmente o dinheiro pode se movimentar Ainda tem duas coisas que eu duvido ele comprar O pímbrico, o passarinho e a água pura do mar E eu compra o altar pra noiva se casa bela Compra o sofé da estrada, compra o ator da novela E eu duvido, encontrar a vida pra morte não mata Se o dinheiro compra tela e compra luxo pro artista Compra o chapéu pra cabeça, o óculos pra pôr na vista Eu duvido é que me conte o tom de um bom rapper Dinheiro paga o artista pra poder cantar aqui O faro da luz do sol O que flarei é o Piauí Se o dinheiro compra isso Até agora eu não vi Aplausos Cadê os aplausos pra Jefferson Silva aí Paulo do Moura, concluindo as sextilhas Vamos agora pra um voto em sete, cinco minutos Estou vivendo direto na casa da solidão Estou vivendo direto na casa da solidão Cadê os aplausos pra... E, Paulo do Moura e Jefferson Silva Aplausos 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 O solitário caminho Porque perdi meus amores Já pisei no chão de flores, agora eu só tenho espinho Estou vivendo sozinho, passando a noite no chão Que é ruim dormir num colchão, um quarto estando incompleto Estou vivendo direto na casa da soja Eu que já vivi gozando, perdi a minha senhora E hoje a tristeza é quem mora na casa que eu tô morando Foi, não foi, tô me acordando com medo de assombração Chego a pensar que é o cão, jogando petro em meu teto Estou vivendo direto na casa da soja Meu sofrimento eu estico por não querer mais ninguém Vítima dos beijos de alguém daqui pra frente eu não sei Tô ouvindo José Rico, tá cantando uma canção Leonardo e seu irmão, Chico Reito, Cato Neto Estou vivendo direto na casa da soja Minha casa é sem beleza e é diferente de um prédio No mundo não tem remédio que acabe a minha tristeza Eu já me ausentei da mesa, já me afastei do colchão E só não queifei o oitão Porque é feito de concreto Estou vivendo direto na casa da soja Com ela eu já vivi bem, mas ela não mais me fiz Com ela eu vivo infeliz, sem ela eu não vivo bem Eu espero, ela não vem, peço se escuto não Estou vivendo tanta ilusão, eu vivo sempre que é Estou vivendo direto na casa da soja Minha vida não é bela, a minha cima não tô A mulher me abandonou e eu tô voendo por ela De dia estou na janela, de noite estou no colchão O colchão caiu no chão, mas parado eu não me aquieto Estou vivendo direto na casa da soja Eu a vida estou perdendo, depois de ela eu perdi E ainda não entendi como é que estou vivendo Meu pão estou comendo amassado pelo cão Já entrei na depressão e sem ela eu não me aquieto Estou vivendo direto na casa da soja Faltando beijo e carinho na vida que estou lavando E também que estou cantando na forma de um passarinho Passando o dia sozinho do mesmo jeito do cão E assinar outro união Confesso que eu não projeto Estou vivendo direto na casa da soja Eu estou há mais de mês me sentindo abandonado E apesar de magoado com tudo que ela me fez Se ela quiser outra vez eu assino a certidão Volto a minha criança na mão e começo um novo projeto Estou vivendo direto na casa da soja Fiquei sem minha senhora e triste como um vagabundo Não tem quem sofra no mundo do tanto que eu sofro agora A sombra de mundo afora virou minha assombração Como se fosse uma mão com espinho em meu trajeto Estou vivendo direto na casa da soja Eita, cadê os aplausos para a Jefferson Silva e o Enquanto Moura? Concluindo o voto em set sinabas Contra o voto? Minha roupa não lembra virgulino Muito embora me ache um cangaceiro Cadê os aplausos para a Enquanto Moura e a Jefferson Silva? Moura e a Jefferson Silva O que tem eu sinto agora Eu também já andei de bunda afora Pelos círculos também fui recebido Quando eu vou um congresso é bem vestido Vou na loja e aplico meu dinheiro O Nordeste eu conheço quase inteiro Só não fiz foi virar um assassino Minha roupa não lembra virgulino Muito embora eu me ache um cangaceiro Minha roupa me lembra um chanceler Ao invés de me achar no seu gosto Eu me sinto na vida um ser disposto Para tudo que der e que vier Faço guerra por causa de mulher Faço briga por causa de dinheiro Eu me sinto na vida um desordelho E com a roupa que uso eu não combino Minha roupa não lembra virgulino Muito embora eu me ache um cangaceiro Como ele eu não fujo da parada Eu do sertão também sou cabra da peste Eu conheço as estradas do Nordeste Corro atrás de um tudo e tenho nada Bem cedinho eu também tô na estrada Com um riff na mão e um parceiro E se faltar um hotel Pra o paradeiro Durmo perto de gato e de suíno Minha roupa não lembra virgulino Muito embora me ache um cangaceiro Comecei ser valente desde cedo Porque eu sou disposto como um zorro Quando eu entro na guerra eu mato e morro E se eu digo a vocês não é segredo Eu não sou lampião Mas boto medo nesse nosso Nordeste brasileiro O meu pai não me fez ser pistoleiro Mas se alguém me abusar eu extermino Minha roupa não me fez ser pistoleiro Embora eu me ache um cangaceiro Eu partindo pra luta Eu partindo pra luta Sou valente Tento apenas zelar meus animais O cachorro é amigo Vem atrás mas a tropa sem burda Vai na frente Se houver precisão Eu mato gente Pra poder defender o meu dinheiro Eu defendo o Nordeste o tempo inteiro Igualmente a Rogério e a Raulindo Minha roupa não lembra virgulino Muito embora me ache um cangaceiro Essa vida perversa é quem me abraça E essa sina na vida continua Tanto eu mato gente em plena rua Como eu faço briga em plena praça Quando eu tomo uma dose de cachaça Eu abuso a mulher do portegueiro Me aconselho com outro cachaceiro Me acabar nessa vida é meu destino Minha roupa não lembra virgulino Muito embora me ache um cangaceiro Eu zelando da tropa sou fiel E um colega viaja do meu lado Eu não dou ousadia pra soldado Eu não passo na frente do quartel Se faltar o dinheiro Pro hotel onde eu possa dormir O dia inteiro Vou pra sombra de um pé de juazeiro Com a minha mulher e meu menino Minha roupa não lembra virgulino Muito embora me ache um cangaceiro Essa roupa que eu gosto de usar Não parece com coisa de intriga Quando eu pego o sujeito com que briga Eu vou disposto a morrer ou pra matar Eu não sou campeão Vai ser brigado Seu braço também não é maneiro Já tenho muito trabalho pra o poder E eu não nego que sou um assassino Essa roupa Minha roupa não lembra virgulino Que embora eu me ache um cangaceiro Aplausos 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 Aplausos